Pois é, aparentemente, né, os jogadores estão sofrendo muito pra passar de uns primeiros chefes do jogo, né, o chefe do capítulo final, o Baltheus. Esse chefe está sendo uma barreira pra muitos jogadores, os jogadores estão reclamando demais da dificuldade elevada desse chefe, muitos jogadores estão dropando o Armored Core por causa disso. Pois é, quando eu joguei e derrotei o Baltheus, eu pensei, cara, esse aqui é uma grande barreira pro jogo, porque ele tá justamente no final do capítulo 1. O jogo mal começou, basicamente, você ainda tem muito chão pela frente. E vamos falar sobre isso aqui, até o Let Me Solo Her está reclamando, reclamou ali da dificuldade e quão difícil é o Baltheus, cara. Estou impressionado. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de clicar na descrição pra você participar pra concorrer a um Play 5, beleza? E a um Nintendo Switch Lite, são dois prêmios aí. Deixe o seu like, se inscreve no canal e vamos nessa. Então, quando tu começa ali o capítulo final do capítulo 1, né, você passa por uma missão, no final tem um checkpoint, tá? E você vai enfrentar o Baltheus. O Baltheus, né, ele é um boss gigante ali, ele apareceu já no teaser da From Software. É um boss que tem uma capa ali que solta muitos mísseis, tá? E ele tem uma barreira de energia bem chatinha, né? Ele é um boss bem forte e quando eu peguei ali pra enfrentar ele a primeira vez, eu vi que seria um baita de um desafio. E assim, né, eu demorei boas tentativas. Eu comecei num dia à noite a lutar contra ele. Frustradamente, né, eu fui dormir, acordei de manhã, enfrentei ele. Frustradamente, eu tive que sair de... Não, eu tinha um compromisso. Saí frustrado. Cara, eu cheguei, assim, com cara fechada no compromisso que eu tinha que fazer. Pensando porque eu não consegui derrotar aquele boss ainda, tá? Eu me senti, tipo, incompleto. Sabe quando, pô, sei lá, antes de dormir você tem que derrotar um boss. Antes de você sair você tem que derrotar aquele boss. E você não consegue fazer isso antes de dormir nem antes de sair. E eu fiquei, assim, cara, eu cheguei meio chateado onde eu tinha que ir. Com a cara meio fechada e depois eu fui melhorando, né? Mas com a cabeça nesse boss, cara. Esse boss me deixou maluco, cara. Esse é o Balteops, tá? Ele tem uma dificuldade muito boa, tá? Pra começo de jogo, assim. Ele é um dos primeiros chefes. E é o primeiro grande desafio que você vai ter em Armored Core. E o curioso é que ele me lembrou muito o que aconteceu com o Long Fallen Dynasty. Não sei se vocês lembram, mas o chefe do tutorial de o Long é um dos chefes... É o segundo chefe mais difícil do jogo. Então, assim, muitos jogadores acabavam dropando o Long. Aqui é parecido, só que, tipo, no Long era o primeiro mesmo. Era a primeira missão. Aqui não. Aqui você tem mini bosses, tem chefes. É só lá no final do primeiro capítulo. Depois de umas seis horinhas de jogo, cinco horinhas de jogo. Tu vai chegar lá, tá? E, assim, ele é igual o Long. Eu estou no último capítulo de Armored Core. E, até agora, nenhum boss me deu o mesmo desafio do Balteus. Sim, tem bosses difíceis. O... Parece que é engraçado que, tipo, os bosses do primeiro, que é o Balteus, e do segundo capítulo são os mais difíceis até agora pra mim, tá? Mas, ainda, o Balteus sendo o mais difícil. E, depois, sim, teve uns spikes, assim, de bosses difíceis, umas missões até que são mais difíceis. Mas, que nenhuma, cara, me deu a frustração e o tempo que eu levei pra derrotar igual esse Balteus. Por que que esse boss é tão difícil? E, se você está travado nele, tem alguns macetinhos. Vocês estão vendo umas gameplay aí de fundo toscas, né? Tudo minha. Eu fiquei gravando, gravando, lutando contra esse boss. Eu perdi tanto pra ele que eu falei, cara, eu vou parar de gravar. Porque, né, tipo, vai lotar meu HD, eu não vou ter derrotado esse boss. E aí, quando eu derrotei ele, eu não estava gravando a derrota, né? Mas, eu fui pegando um pouco as mães dele. Primeira coisa, você tentar ter um range mais próximo de combate com ele. Ele já chega atacando o míssel no começo, eu já dava aquele dashzão pra frente pra tentar bater nele com a lâmina ali, né? E tirar a vida dele. Eu sei que foi na persistência, um pouco de decoreba. Porque, ainda assim, é meio complicado você desviar dos ataques desse boss, né? Mas, eu consegui dessa forma. Tem gente que tá usando, tipo, canhão de laser nas costas. Eu vi uns caras derrotando em dois minutos esse boss. O que, agora que aparecem as builds na internet, é igual a Malenia com a espada do... Ali, de sangramento, né? Quando vai aparecer na espada na internet, vai ficando um pouco mais tranquilo. Mas, ainda assim, cara, é um boss extremamente difícil. E que vai testar, vai dividir o cara que vai zerar a arma de core e o cara que vai abandonar a arma de core. É, basicamente, isso que esse boss faz, tá? E eu quero mostrar pra vocês algumas reclamações de jogadores na internet falando sobre este boss, tá? Inclusive, o Let Me Solo Her meio que deu a entender ali que o chefe, pô... Realmente tá complicado de se passar. Cara, vamos lá, né? Primeiro temos o cara aqui falando... Balteus é impossível. Eu não estou brincando. Eu realmente acho que é impossível. Eu terminei todos os jogos da FromSoftware, tipo, 50 vezes. E eu estou, cara, acostumado com a dificuldade. Mas, meu Deus, isso é um total nível diferente de dificuldade. Não importa o que eu faça, eu não consigo desviar do ataque dele, tá? E parece que, tipo... Não parece ter nenhum tipo de A-frame. E, cara, realmente, os mísseis deles sempre pegam uns. É complicado. Raio de laser, nem amor de cor. É complicado de desviar, tá? Enfim, né? E aí ele fala que eu nunca me senti tão travado ali no final, né? Na minha vida, em um chefe. E essa dificuldade, cara, é difícil mesmo para um fã souls como eu. Outro comentário aqui também falando... Deveria eu aceitar que o meu jogo termina no capítulo 1? Eu vou deletar esse jogo em uma hora. Eu preciso ver o quão... Vocês precisam ver o quão ele irritante é o Balteus. Eu tentei mudar minha build. Eu tentei mudar as armísticas. Eu tentei tudo. E simplesmente, tipo... Eu já era. Eu não aguento mais, né? Eu estou cansado. Eu até grindei e tal. E realmente ele não conseguiu. Então ele está desistindo aí... Do arma de cor por causa desse boss. O Zion Storm, né? Falou que o Balteus é um dos chefes mais difíceis que a From Software já fez, né? E, tipo... Ele falou que levou 50 tentativas até conseguir. E que é a Multicor 6. Não é brincadeira. O Let Me Solo Her, né? Falou... Maldito Balteus, cara. E, tipo, postou uma fotinha aí com um memezinho assim. Até o Let Me Solo Her teve dificuldade. O Let Me Solo Her, que derrotou a Malenia mais de mil vezes. Derrotou a Malenia sem tomar golpe. Está passando um leve mal no Balteus. Sim, é bem diferente, né? É um jogo bem diferente. O cara que é fã de Souls, ele não vai se dar tão bem em Armored Core imediatamente, tá? Você vai ter só a persistência de jogador Souls. Mas você não vai ter a skill do Armored Core, né? Mesmo os antigos, porque o jogo mudou bastante, né? Até o Let Me Solo Her está com problemas para derrotar o Balteus, cara. Aqui o cara falou, maldito Balteus, três horas e ainda não derrotei este boss. E nós temos aqui este cara que falou que esmagou um controle de PS5 e desinstalou o jogo. Último jogo da From Software que eu vou comprar. Não importa o quão legal pareça ser. Sempre um gasto de dinheiro para ficar preso no capítulo 1. Ele mandou a fotinha do controle dele, do DualSense dele, quebrado. É isso que o Balteus faz com a alegria dos jogadores em Armored Core 6. Esteja preparado se você for jogar. O cara que falou que, por exemplo, já perdeu as contas, mas já está mais de três horas direto tentando enfrentar esse boss. Já tentou reconcertar as partes, etc. No Reddit também tem gente falando o quão ridículos é o Balteus. E, né, na Steam nós temos aqui um brasileiro reclamando levemente, né. Falando que a dificuldade é forçada. O pior é que ele só revela essa dificuldade forçada depois de sete horas. Eu acho que é o período que ele pegou ele para enfrentar o Balteus, tá. Porque, pelo menos foi o meu. Para tu não poder dar refound. Ridículo. A dificuldade é muito mais natural no Dark Souls of the Ring. Isso tem muito mais para Sekiro do que para os jogos da From Software. O Baltael, né, Balteus, é literalmente o Genshiro a China desse jogo. Um boss ultra difícil jogado na metade do jogo por motivo nenhum. Edit, né, depois ele zerou o jogo e fala que melhora depois. Mas não vai mudar o review. A dificuldade é forçada, tá. E ele não vai dar 57 reais. Ficou bolado com o game aí, né. Então, guys. Cara, a World Core está bem difícil no primeiro chefe. Depois que tu passa o primeiro chefe, o chefe final do capítulo 2 também tem uma dificuldadezinha. Mas, para mim, não chega em comparação ao primeiro chefe. E depois, até agora, tá. Eu não quero ver o chefe final e tal. Mas, até agora, eu não tive nenhuma dificuldade igual eu tive com o primeiro boss do jogo. Sem sombra de dúvidas, o primeiro boss do jogo é um cheque ali de habilidade do jogador, tá. Claro, é um boss mais difícil também pelo fato de que, cara, você não tem muita peça no começo. As peças vão liberando como você avança nos capítulos. Então, você ainda está limitado de peças. Embora já tenham várias. Tem um canhão de laser ali que ajuda nele, né. Como eu falei. Mas, você ainda está bem limitado de peças. O que eu acho que também dificulta muito a luta do boss. E os outros, você vai tendo mais peças. Você vai tendo meio que mais... Descobrindo mais pontos fracos daquele boss ali e tal, né. Mas, é isso, guys. Boa sorte. Se você já jogou e passou o balteus, deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.